Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Desculpa se eu estiver com um pouco de cara de sono e um pouco roubo, tá? E hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que muitas pessoas me perguntam, que é se eu ganho dinheiro com o YouTube. Muitas pessoas às vezes me perguntam aqui nos comentários, me perguntando, eu assisti um anúncio no seu vídeo, você já ganha dinheiro com isso? O canal do Henrique é monetizado porque eu assisti um anúncio no vídeo dele. Então, antes do vídeo começar, eu peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E respondendo sobre esse assunto, pela alegria de poucos e tristezas de muitos, sim pessoal, meu canal é monetizado, eu ganho em dólares, meu canal é monetizado faz algum tempo já. E eu já sei quantos dólares eu ganho e todo esse processo. Então pessoal, pra começar, já faz muito tempo que meu canal é monetizado, porque pro seu canal ser monetizado tem que ter mil inscritos e também tem que ter uma meta de minutos que foram visualizados, alguma coisa assim. Então pessoal, faz muito tempo que meu canal é monetizado e eu não sei quantos dólares eu ganho por causa da minha visualização, eu não paro pra ver isso. Mas, quando você completa seus 15 dólares, seus primeiros 15 dólares, o YouTube envia uma carta pra você no seu endereço, envia uma carta pra você com um PIN, com um código, pra você colocar na sua conta do Google AdSense, pra você poder colocar uma conta de banco, pra você receber aquele dinheiro. Então, quando eu completei umas 15 dólares, eu coloquei pra enviar a carta pra aqui. Não entrega assim na sua casa, você tem que ir a um correio e buscar lá, porque tem algumas cidades que eles entregam na porta da sua casa. Eu burrei e enviei, coloquei pra enviar. Passou a primeira vez, coloquei pra enviar, não fui buscar e não sei se chegou. Aí você pode enviar somente 3 vezes. Então, eu coloquei pra enviar essas 3 vezes a carta e eu não fui buscar nenhum dia isso. E daí eu fui deixando passar, os dólares foram acumulando na minha conta e esse ano, eu sem fazer nada, bateu uma ideia na minha cabeça de eu tentar conseguir que esse dinheiro caia na minha conta e que eu receba esse dinheiro. Aí só que, como eu já tinha colocado pra enviar 3 vezes, não dava mais pra enviar. Aí eu enviei a foto do documento da minha mãe pro Google e aí o Google me respondeu, me respondeu pelo e-mail dizendo que o que eu mandei, a foto dos documentos foi necessário pra comprovar o meu endereço. Então, eu não precisava mais colocar pra enviar a cartinha no correio porque, como eu já tinha enviado o documento, provando e não sei o que, não sei o que, provando onde eu moro colocando a identidade de alguém que era de maior isso foi necessário pra comprovar a minha residência e também comprovar um PIN pra eu colocar, pra eu receber o dinheiro do YouTube. Então, foi isso. Daí eu comecei a assistir os vídeos no YouTube pra saber como que faz pra receber isso como que funciona tudo isso. Então, eu assisti muitos vídeos no YouTube pra poder saber como é que eu ia fazer pra poder receber meu dinheiro e lembrando, pessoal, que só pode receber dinheiro quando completa os 100 dólares. Então, pessoal, depois de um longo tempo eu consegui, graças a Deus e graças ao meu trabalho meu esforço, os meus primeiros 100 dólares. E daí, quando eu completei meus 100 dólares eu vi que nas configurações do Google AdSense tinha pra colocar uma conta de um banco lá aí só que, como eu disse pra vocês eu tava assistindo alguns vídeos no YouTube e esses vídeos no YouTube estavam dizendo que tinha que ir lá no banco, na agência da sua conta se era Bradesco, Brasil ir lá e perguntar se... ir lá perguntar porque pra receber esse dinheiro tem que ter alguns códigos como os códigos SWIFT e alguns códigos que são os códigos internacionais da sua conta do banco. E eu tava vendo no vídeo, em alguns vídeos no YouTube que tem vários bancos que não sabem qual é esse código qual é o código SWIFT da sua conta e é um pouquinho de complicação e é um pouquinho de burocracia, né? E daí, pra você retirar esse dinheiro como esse dinheiro vem em dólares você tem que pagar uma taxa que, às vezes, é a taxa de 100 reais pra converter dólar em reais. Então, como eu tinha 100 dólares como eu tenho 100 dólares ainda na minha conta que eu tenho mais de 100 dólares, né? Cada dólar, se eu não me engano, equivale a 4 reais 4 reais aqui no Brasil ou é 5, então daria menos de 500 reais ou 100 dólares. Mas também, não ia valer tanto a pena eu tirar agora esses 100 dólares até porque eu ia ter que tirar 100 reais desse dinheiro pra pagar os impostos pra pagar, pra converter o dólar pra real. E daí, pessoal, eu até agora não fui em nenhuma agência de banco pra saber código de... esses códigos internacionais da conta e também, vida de youtuber quem é inscrito no Google AdSense sabe que um dia você tá lá em cima lá no alto e tem vez que você tá lá embaixo, né? Então, a gente tem que se contentar com isso que, às vezes, a gente pode estar lá em cima e, às vezes, lá embaixo. Então, quando eu for resolver tudo isso sobre essa conta pra eu receber meu dinheiro claro que eu vou contar aqui pra vocês, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e espero que tenham esclarecido esse vídeo tenha esclarecido a dúvida de vocês de muitos de vocês que me perguntam no meu directo no Instagram comentam aqui embaixo e espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal comentem aqui embaixo qualquer coisa deixem um gostei no vídeo e compartilhem com seus amigos tchau!